Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, não, eu não recebi um Xbox Series X, não recebi um Xbox Series S, não receberei um poderoso PS5 por ficar babando o ovo dos jogos exclusivos incríveis da Sony aqui no canal, porque tudo que eu faço para vocês aqui desde o primeiro dia que eu coloquei minha cara na internet é muito sincero e eu sempre critiquei tudo que essas empresas têm feito de errado no mercado e ninguém quer enviar um console, um presente para um cara que vai receber, vai agradecer, vai ficar feliz, mas vai falar galera, eu acho que não vale tão a pena assim você gastar cinco prata num console que não tem jogo. Então eu recebi ontem muitas mensagens no Discord, no Instagram, no Facebook, no YouTube, da galera me perguntando se eu tinha recebido, se eu fui um dos temidos influenciadores gamers brasileiros que foram agraciados pela Microsoft como um console mais preparado para a próxima geração, com 526 terabytes de encryption, ou mesmo um Xbox Series S, um console ali de baixo custo para a galera que vai focar nos multiplayer de combagem online da Microsoft, mas não, eu não fui, né? Eu faço duras críticas aqui a Microsoft, a Sony, também aos jogos de PC, a NVIDIA, a AMD, faço críticas ao que a Microsoft tem feito em relação ao Game Pass, né? Trocando a qualidade dos jogos, o último grande jogo que a Microsoft lançou foi o Quantum Break, tem o Ori lá que é muito bom, mas grande produção foi o Quantum Break. A Microsoft vem abandonando o modelo já há muito tempo e focando em jogos para poder fidelizar as pessoas, para manter as pessoas pagando o Game Pass, as pessoas não conseguem perceber que elas são os produtos, elas estão sendo vendidas e é claro que eu não vou deixar de falar isso aqui no canal, porque eu gosto de grandes jogos, com personagens bons, bem feitos, que tem um background maneiro, com grandes histórias, né? Com grandes enredos, com uma produção musical maneira, com diálogos maneiros, com dublagem maneira e nada disso a Microsoft tem feito nos últimos anos, nada disso a Microsoft tem feito. Agora é o seguinte, eu sei que é uma babação de ovo ou uma falsidade do caramba, os caras ficam em cima do muro, sempre em cima do muro, sempre em cima do muro, é por isso que eu não assisto, eu não aguento mais ver gente em cima do muro, os caras lançam lá watchdogs e fica todo mundo ali em cima do muro, eu não sei se os caras realmente gostaram do jogo, que é um jogo da resistência, mas eu não vi ninguém falando mal, só o zangado lá que meteu o pau, destruiu o jogo, falou que o jogo é um lixo simplesmente, mas com classe, mas eu não consigo ver esses caras que pegam o jogo ali e jogam, nossa cara, que jogo maneiro, cara, poxa, é muito legal você andar aqui na cidade de Londres, que não tem nem NPC na rua, então as pessoas não fazem críticas, parece que tem medo da Ubisoft, assim como tem medo de outras empresas, eu não sei se tem medo da empresa ou se tem medo de deixar de receber migalha, então fica rolando aquela falsidade lá dos caras que não receberam o console, que estão puto, porque não receberam, eu falo, nossa cara, estou muito feliz, eu sinceramente, cara, eu não ligo, né, eu fico feliz lá de ver o Ariel do Como Infinito, que é um cara que tá na batalha aí há muito tempo, então eu fico feliz pelo cara ter sido lembrado, né, pelo cara que faz um trabalho honesto lá, mas muita gente recebeu o console apenas por marketing, marketing, né, e o Xbox, ele é um console, é lógico que esses caras têm que receber, esses caras têm que receber, né, o Xbox, Xbox, pra maioria desses caras, é um console inútil, esses caras só vão jogar no Xbox ali, quando a agência dele chega ali e fala, ó cara, esse jogo aqui você vai jogar no Xbox, pra dar uma moral aí, pô, a gente fez a ponte lá com a Microsoft pra tu receber o console, então dá uma moral, não vai jogar no PC em 8K, vai jogar lá em 4K, porque os caras ganharam, a placa que roda em 8K da NVIDIA, né, então vai rodar ali em 4K fake lá do Xbox, pra dar uma moral, você fala lá no vídeo, que você tá jogando, pode até estar jogando no PC, fazer, cara, mas finge que você tá jogando no Xbox, mete o controle lá do Xbox que ninguém vai perceber a diferença, e tem muitos canais, tem muitos canais, embora, embora, a comunidade de Xbox, eu odeio essa palavra de comunidade, gamer, todas essas babaquices, que esses rótulos aí que o nego fica colocando em tudo, a comunidade de Xbox, ela é muito mal representada, tanto pelos influenciadores deles, né, quanto pelo público, né, quanto pelo público, Existem poucos canais sérios, eu não conheço um canal realmente sério ali, que fala só de Xbox, e aliás, isso é complicado, né, o cara que foca só ali no Xbox, né, tem um universo de, eu sempre falei de PC aqui, mas eu sempre falei de todos os jogos, né, eu sempre falei de jogo, eu gosto de jogo, não importa onde eu vou jogar, né, não importa, eu tô babando o ovo dos jogos exclusivos incríveis, a Sonic 3 são exclusivos incríveis, e eu só posso jogar eles no poderoso PS5, no poderoso PS4, não tem no Xbox, não tem no PC, não adianta eu ter o melhor PC do mundo, não adianta a NVIDIA mandar aqui uma 3080, e eu não tenho God of War, eu não tenho Last of Us, aí você vê aquele evento lá da AMD, lá, nossa nova 6800 XT, cara, incrível, maneiríssimo, com teste em Borderlands, em Call of Duty, Modern Warfare, com Control, todos esses jogos aí que tá todo mundo cansado, todo mundo já zerou, então, cara, o grande problema disso tudo, qual é, Balta, por que você tá fazendo esse vídeo, cara, por que você tá falando aí nada com nada, por que você tá fazendo esse vídeo? Cara, eu acho uma tremenda sacanagem, eu acho uma tremenda sacanagem, sempre achei isso daqui, essa panela que existe não é só aqui no Brasil, não, né, ficam os caras ali, né, só entre eles, dividindo as benesses, né, essas agências aí que controlam, que controlam o que os caras vão falar, vocês não sabem da missa metade, eu não quero ser o cara que vai botar, que tá fazendo teoria de conspiração, então, mas acontece, acontece, tem, tem, a galera queima os outros, né, a galera que segue as lives lá do canal sabe porque volta e meia eu falo sobre esses assuntos, então, essa galera, essa galera que tá ali no topo do mundo, na crista da honra, que uma hora o público vai cansar, na minha opinião, mas é tanto público, né, que é difícil, né, porque esses caras são muito chatos, todos eles ali sempre ensinam, tudo é muito bom, faz uma criticazinha ali ou outra e tal, mas tá sempre ali, né, críticas brandas, pra não ofender aquela galera que é mais ofendida, esses caras, eles estão ali, eles têm quase um monopólio do YouTube, da Twitch, de tudo, esses caras têm quase um monopólio, porque é tudo pra eles, se você é um cara que é fã da Xbox, se você é um cara que teve o primeiro Xbox lá, que fala, pô, a cara só joga um Xbox, pô, eu quero criar o meu canal de Xbox, pô, eu quero mostrar pra galera como eu tô feliz, né, como eu vou ficar feliz, eu tenho certeza que vou ficar feliz de receber o meu Xbox aqui em casa, porque eu tô esperando muito tempo por isso, ou então o cara que não teve dinheiro pra comprar na outra geração, ele tá juntando, pô, e eu vou começar o meu canal, né, eu tenho aqui, pô, eu quero mostrar pra galera, os jogos, caralho, esses caras aí só falam, esse baltá só fala besteira, eu vou criar o meu canal de Xbox e vou mostrar que esse cara tá errado, não, cara, você vai receber o teu Xbox, você vai fazer o teu unboxing e ninguém vai ver, ninguém vai ver, porque todo mundo já viu esses caras, e você pagou, a maioria deles compra também, né, pra mostrar lá pra galera, eu tô ganhando, mas eu tô comprando também, mas você pagou 5 mil reais e você não vai ter a chance de mostrar o teu videogame na internet pra galera, cara, porque todo mundo já viu esses caras, tá todo mundo saturado desse conteúdo, e você só vai receber o videogame daqui a quase um mês, daqui a quase um mês, daqui a pouco esses caras vão estar abrindo o PS5 aí também, e aí eu vou ficar puto, aí eu vou ficar puto, porque eu paguei, paguei caro pra caralho, 5 mil reais, paguei 4.500 lá na Amazon, inclusive se você comprar no link aqui do canal, e os preços caírem por causa desses acordos aí do governo, a Amazon vai garantir lá, não é porque você comprou no meu link não, a Amazon vai garantir porque tá lá no negócio de pré-venda da Amazon, então eu paguei muito caro no console, e quando eu chegar aqui e fizer o vídeo, vão ter 5 mil pessoas ali que são os caras que são seguidores aqui do canal, que gostam de mim de verdade, que vão ver, falam, pô, eu quero ver a reação do Baltar, eu não vou pegar público novo, ninguém novo vai chegar no meu canal por conta disso, cara, então você acaba tendo o teu canal ali, ó, achincalhado, acabou, filho, esquece, não dá, não dá, o público tem que ver esses caras aqui, o público tem que ver os caras grandes, porque são os caras que vão influenciar você a meter 5 mil ali num console que não tem jogo, que não tem jogo, né, são os caras que vão ver as porcaria que a Ubisoft, que a Ubisoft tá trabalhando arduamente pra fazer os piores jogos da história da empresa nos últimos anos, e esses caras tão aplaudindo, todo mundo aplaudindo, ou então ficando em cima do muro, ah não, não é uma menininha aqui, vamos jogar, nossa, que jogo incrível, e tal, e cara, a galera que tem, que faz um trabalho, na minha opinião, mais crítico, né, mais sério, muito mais sério do que simplesmente mostrar o joguinho e jogar o joguinho, não tem espaço, e nunca vai ter espaço, né, e esse é o grande problema, um canal aí travado, com 133 mil, uma live lá na Twitch que não cresce, porque o conteúdo não chega ao público, porque tem público, tem público, né, então cara, tem canais aí, um canal que eu conheci há pouco tempo, né, vi alguns vídeos, não sei se é um canal sério ainda, porque é muito difícil você achar alguma coisa séria de Xbox e também de Playstation, geralmente são os caras brigando por causa de besteira, né, então um canal aí que eu vi sério de Xbox, me pareceu sério, é o canal do Ranieri, né, eu vi lá o cara fazendo alguns vídeos mais técnicos sobre o console, e, pô, nem o Series S, nem o Series S, cara, nem o Series S o cara recebeu, ele recebe os dois consoles, cara, os dois, podia ter falado assim, não, o cara é gigante, vamos mandar o Series X, cara, pra esse cara, ah não, manda o, não, deixa o cara abrir, e depois manda o outro pro maluco, eu não tô reclamando, cara, de ter comprado o console, não tô reclamando dessa porra, cara, eu tô reclamando que eu comprei a parada pro meu trabalho, mas o meu trabalho é prejudicado, porque existe uma nata da parada que não vai deixar você se desenvolver, cara, e se você não for um cara ali bobão, bobalhão, né, que vai bater palma pra tudo, que tá errado, você não vai ter chance, você não vai ter chance, se você não jogar a regra do jogo, você não vai ter chance, nunca, e é complicado você ver todos os teus números caindo, né, monetização caindo, galera se desinscrevendo do canal, sabendo que você tinha condições, tinha condições de estar com um canal gigantesco aí, se você estivesse falando aquilo que o público quer e o que as empresas querem, porque aí você ia ter tudo na tua mão, tudo na tua mão, e não é diferença, não é um canal pequeno e tal, porque a gente tem canal pequeno que recebe, tem canal pequeno que recebe, tem a galera ali que tá no meio e tal, que recebe, recebe jogo antecipado, aí vai sair o Zangado, por exemplo, ele tá com o Watch Dogs lá que ele falou no review dele há mais de um mês, esses jogos não tem demo, são beta fechado, só esses caras têm acesso, cara, só esses caras, se você quiser o Watch Dogs, você tem que ir lá e pagar 250 reais, igual a mim, igual a mim, mas eu não tô reclamando aqui de pagar não, eu tô reclamando de não ter condições de competir com esses caras, não tem condições de competir com esses caras, ainda mais fazendo trabalho igual eu faço aqui, não adianta eu chegar lá e comprar a parada, porque a hora que eu soltar, eu lembro do The Last of Us, a galera seguiu muito lá as lives do The Last of Us, dá mil pessoas na live, porque a galera queria ver o que eu ia falar do jogo, e quando chegou na hora de eu fazer um review, eu falei, galera, eu não vou fazer um review do The Last of Us, porque já acabou, ninguém aguenta mais falar de The Last of Us, cara, dois, eu só fui zerar o jogo um mês depois do lançamento, eu não peguei o jogo lá, estoporei o jogo em dois dias, pra poder lançar conteúdo na internet, eu peguei o jogo e joguei com a maior calma do mundo, aí o nego falou assim, não, Baltar, a sua gameplay é muito ruim, cara, a sua gameplay é muito lenta, eu falei, pô, então, beleza, então eu vou ver como é que os caras tão jogando esse jogo, o nego sai correndo, cara, o nego sai correndo, se fosse no PC ali, o cara ia meter uma pedra em cima do Shift, pro boneco correndo mais rápido, pra ele poder zerar o jogo e fazer o conteúdo dele mais rápido, né, porque se não fizer, o nego vê lá que o cara não zerou, né, os malucos da Mil Grau aí, lá do Xbox, vão lá pegar no pé do cara, ver se o cara zerou o jogo, se o cara zerou o jogo no Easy, então, cara, eu tô de saco cheio dessa porra, cara, eu tô de saco cheio, de saco cheio, a galera não tem chance, tem muita galera boa aí, muito canal pequeno, tem muito nego babaca também, fica brigando por causa de bobeira, mas tem muito canal pequeno aí fazendo trabalho sério, cara, fazendo críticas sérias, críticas que precisam ser feitas, ninguém tá fazendo, ninguém faz, esses caras não vão ter chance, cara, esses caras vão ser apertados ali, e nego fala, ó, pra esse cara, você vai mandar coisa pra esse cara, você vai mandar coisa pra esse cara, a gente vai te cancelar no Twitter, né, cara, a gente vai cancelar a tua empresa no Twitter, então você acaba ali, ó, não, esse cara aqui não, deixa esse cara ali, em banho-maria, até ele desistir, até ele desistir, e é isso que vai acontecer, cara, quando os caras verem, quando o Persefax, por exemplo, que fez um dos reviews mais brilhantes, que eu vi, eu sei que o Persefax é maluco lá, pega a peixeira dele, bate nos outros, fala merda pra caralho, o cara fez um review melhor do que os reviews, melhor do que todos esses caras que estão lá fora, que nego fica babando o ovo também, aquele cabeludo chato pra cacete, lá do Gamernex, melhor do que de todos eles, um review da RTX 3080, do Persefax, fala lá com o Persefax, que ele te responde, vai lá, cara, como é que tu conseguiu essa placa? Vai lá ver a dificuldade que foi, o cara fez o melhor review de todos, cara, foi brilhante, texto incrível, a oratória do cara, sensacional, uma imagem sensacional, takes sensacionais, o vídeo do cara deu 4 mil views, por quê? Porque o Nego já tinha feito vídeo de tudo, cara, de tudo, sobre a placa, o cara conseguiu a placa lá, depois de não sei quantos anos, então o cara tinha que ser o seguinte, cara, quer fazer? Compra, quer fazer compra, ou depois que estiver vendo, pode fazer uma parceria com a loja, né, porque depois que tiver a venda, a loja não, cara, tem que vender, manda pro cara, beleza, mas o Nego recebe antes, e acaba com tudo, cara, então fica ali aquela porra, aquela, olha, cara, panela, 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 é muito chato, cara, sinceramente, é muito chato, e se você me perguntar, Balta, você viu algum unboxing? Eu vi o do David Jones, cara, que fez a parada ali, sem saco, o cara tá sem saco, tanta coisa que ele recebe, pegou aqui, ok, cara, videogame aqui, o que que tem dentro da caixa do videogame? Tem o videogame, né, tirou o videogame, ó, tá aí, 5 minutinhos, o cara ganhou uma RTX, 2080 TI lá, que trocou pela TI, 1080 já, pegou, chamou o Ivo 3K lá, sem camisa, filho, com o pé todo preto, sentou lá, trocou, botou aqui a porra, tá bom, tá bom essa merda, aí vamos lá combar no Modern Warzone, que é aquela porra que me dá dinheiro, o YouTube não dá dinheiro mais, quase, né, o cara tá de saco cheio, e eu não vou ver os outros, cara, não vou ver os outros, porque eu sei que é tudo a mesma coisa, sei que todo mundo falando que o console é incrível, mais preparando, Blu-ray, 12 Tena Flops, e eu tô de saco cheio, de saco muito cheio disso, cara, então coloca aí nos comentários abaixo, Baltar, é só inveja da minha parte, ou é inveja, e eu tenho um tiquinho assim, de razão, coloca aí nos comentários, segue lá no Twitch, se você for comprar os consoles, link na descrição, se você comprar na Amazon, você vai ter aí, o desconto, né, caso o preço dos consoles, realmente caia lá depois da briga, do nosso amigo, Budo Games, Twitch Louco Baltar, Instagram, tudo aí pra você seguir, o canal, é nós, tamo junto, e até a próxima. Tchau.